Amigos do Cangas na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo não tá muito bom não, tá? Um pouquinho triste hoje Quero comunicar a todos vocês aqui do canal Cangas na Literatura O falecimento do pai de Nininho Seu Duda, grande amigo meu Pessoa que vai deixar muito, vai fazer muita falta, né? Vai deixar muitos amigos aqui Que Deus o conforte Hoje faria 15 dias que já estava internado Faleceu ontem por volta das 5 horas Eu tava com o Nininho na hora que ele recebeu Não na hora exatamente que ele recebeu a notícia Ele recebeu a notícia que o pai tinha dado uma piora Eu tava na rua e nós saímos de onde nós estávamos Ele me deixou aqui em casa Foi pegar os filhos no colégio E antes de chegar em casa Ele recebeu a notícia do falecimento Então, meus pêsames Ao grande Nininho Nininho das meninas E que Deus ajude Daqui a pouco será o INT Às 16 horas Desse dia 2 de fevereiro de 2024 Vamos lá, gente A gente tem programas Hoje Vou começar Hoje Uma série Que eu vinha já me segurando Já há um bom tempo Eu pretendo fazer 9 programas E colocar uma playlist Por estado Algum acontecimento do cangaço Em cada estado A história de um cangaceiro Uma brigada Uma história de um volante Um acontecimento Um lugar Ou seja A gente pega os 9 estados do Nordeste Sim Com Piauí e Maranhão Vocês vão entender perfeitamente Porque eu vou incluir o Piauí e o Maranhão Já tem os textos prontos E nós vamos trazer informações Estado por estado Obviamente que eu iria começar Por Sergipe Eu vou começar de acordo Com o que o nosso canal foi Por exemplo Sergipe foi onde nós começamos O nosso canal O nosso programa Aí vem Sergipe Aí vem Alagoas Bahia E por aí vai Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Ceará O Ceará antes do Rio Grande do Norte Não Rio Grande do Norte primeiro Nós fomos a Mossoró Depois Ceará Depois Piauí E por fim Maranhão Gostaria muito também Deixar o número na tela Para vocês que compraram nosso livro 77 15 32 Vai ajudar muito As nossas viagens Estamos seguindo Daqui a uns 15 dias Para o Cariri Na região do Cariri Vai ser muito importante Gostaria muito também Gente De divulgar O livro Além da Fé A Vida de Irmã Dulce Santa Dulce dos Pobres Parte 1 Do Valber Carvalho Livro muito bom E nesse livro Nós temos uma fotografia Maravilhosa Vou colocar aí na tela Provavelmente essa fotografia De 1939 Irmã Dulce Provavelmente com seus 25 anos de idade Conversando com Volta Seca Quando eu lancei o livro Volta Seca O pessoal disse que era mentira Que ela tinha se encontrado com ele Na cadeia E eu postei essa foto Essa semana E divulguei o livro Espero que vocês comprem Esse livro É muito 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 bom Viu? Para quem gosta da história Parece que saiu o volume 2 Quero mandar um abraço aí Para Anselmo Que me mandou algumas fotografias Vou estar colocando aí na tela Para vocês Ok Hoje nosso trabalho É sobre Sergipe E eu escolhi um livro Sergipano Um livro Aqui de Sergipe Para a gente Colocar em prática Aqui O livro é Lampião De Ranulfo Hora Prata Como diz Frederico Está aqui Primeira edição Do livro De 1934 Não é autografado Por Ranulfo Prata E etc É um livro Sergipano O livro foi publicado 4 anos antes da morte De Lampião E Em 34 Volta Seca Já estava preso Há 2 anos E lá na cadeia Inclusive existem Algumas fotografias Dos Médicos Ao redor De Volta Seca Vou estar colocando aí na tela Para vocês verem Tem algumas fotografias Desses médicos Ao redor De Volta Seca Analisando Eles fizeram A análise Antropológica Dele Ou seja É a questão Das teorias Falhas Que não são mais aceitas As teorias Lombrosianas É muito curioso Isso E existe um Um texto aqui Com alguns Erros Eu vou até Colocar aqui Para vocês E vai falar De Arthur Ramos Inclusive Quem coordenou Essas pesquisas Como Volta Seca Foi o Arthur Ramos Volta Seca Foi o lugar tenente De mais Dilatada fama Que já teve Lampião Não foi lugar tenente Né gente Acompanhou durante 4 anos Não exatamente 4 anos Mas passou 4 anos Ou seja Ele entrou em 29 30 31 E foi preso em 32 Mas foi no começo De 29 E no começo De 32 Então não são 4 anos São 3 anos Passou 4 anos Não é Não 4 anos Corridos Vejamos os seus perfis Traçados Com mão segura De mestre Pelo doutor Arthur Ramos Legista do instituto Nina Rodrigues Da Bahia Da Bahia Que ele fala Salvador Que o estudou Cuidadosamente Na prisão Vamos lá gente Perfil antropológico A primeira impressão É que se tem Ao defrontar O bando de volta Seca É de que grande De grande desapontamento Nenhuma das clássicas Anomalias Lombrosianas Ó gente Nada Cabeça disforme Face prognata Molar e saliente Sobrecenho Carregado Olhar duro Irmão Orelha É Olhar duro Irmão Orelhas Mal formadas Que sei mais Nenhum Nenhum Desse Caracteres Se fizeram A celebridade Do criminoso Nato Olha gente Então Segundo as teorias Lombrosianas Volta Seca Não era um criminoso Nato É tanto que eu sempre digo Que os cangaceiros Eles não foram Reincidentes Você não encontra Tipo um cangaceiro Que voltou Tipo para o cangaço Depois das entregas Ele acabou voltando Para o cangaço Volta Seca Virou um homem de bem, foi produzir filme O Cangaceiro, de 53 de Lima Barreto Tem participação do Volta Seca na consultoria E assim como eu, estou na consultoria de Guerreiros do Sol Da Rede Globo O Volta Seca foi consultor do filme O Cangaceiro Que também virou o livro do roteiro Eu tenho ele aqui, qualquer dia desse eu leio aqui algumas partes para vocês Ó, são encontradas neste Jagunço do Nordeste Não se diferencia em nada do inculto caboclo do mato Antes cafuso do que caboclo propriamente dito Volta Seca é o tipo do adolescente mal saído da época da puberdade 16 anos de estatura um pouco baixo da normal 16 anos se for em 34 Em 32, que provavelmente esse texto pode ter sido feito em 32 Ele estava com 14 Ele é de 18 para 32 Mas se for em 34, esse texto aqui Ele tinha realmente 16 anos De estatura um pouco abaixo do normal 1,58 e 5 milímetros 1,58 centímetros e 5 milímetros e meio Franzino, em Berbe Ainda em pleno desenvolvimento Parece contudo Tender para o tipo constitucional Leptosomanimático Com a maioria do seu grupo étnico É braxicefalo Braxicefalo Índice cefálico 88,60 Índice facial 63 Provavelmente centímetros, né? Fazendo as curvaturas Nenhuma anomalia Nenhum estigma Antropológico Ou de degenerescência Sistema muscular pouco desenvolvido Tem a cor bronzeada e escura do caboclo sertanejo Não é tatuado O seu corpo está crivado de cicatrizes De sucessivos ferimentos Por arma de fogo E arma branca Cabelos encaracolados Castanhos Raros pelos de implantação normal Boa conformação corpórea Não lhe pratiquei Neste primeiro sumaríssimo exame Outras medidas antropométricas Não parece haver Dizendocrinia apreciável Em suma Constituição leptossomática Braxicefalo Leptopresep Leptoprosep Mechorino Mechorino Ó Aí vem Perfil psicológico Outros desapontamentos É o menino Aparentemente Ingênuo dos sertões Crivado de perguntas Responde com humildade Fala arrastada Com precisão Não parece haver Lacunas apreciáveis Do seu fundamental O que só se poderá Saber com rigor Em provas Subsequentes Esta impressão De genuidade Vai desaparecendo Progressivamente À medida que vamos Mergulhando nos abismos Desconhecidos A sua psique criminal De Xemolo Narra a série Degredada De suas Tropelias Malditas Nos sertões Nordestinos Temos então O tipo Integrado Ao seu Habitat Isoladamente É o caboclo Humilde O adolescente Inofensivo Que temos Diante de nós Socialmente Porém É o membro Temível De uma Coletividade Anormal Em volta Seca O factor Intrisseco Da criminalidade Cede De muito O passo Aos factores Intrissecos Mesológicos Que os caracterizam Como um dos elementos Mais perversos Mais criminosos Mais ferozes Do grupo De Lampião O diagrama Da sua vida É um Subsídio Importantíssimo Para a sociologia Criminal A sua Indicação No crime Quero dizer A motivação Aparente Do seu Ingresso No banditismo Não Conhece Aquelas Causas Apontadas Como as Mais comuns Entre outros Membros Da horda Sentimentos De vendeta De vingança De família E causas Mais complexas Econômicas Mesocósmicas E etc Volta Seca Não chegou A conhecer Essas motivações Ingressou No crime Não sabe Por que Segundo ele Ou seja Ele não tem noção Por que ele entrou No crime Trabalhava No povoado De Guloso Onde vivia Quando Lampião Surgiu No seu caminho E o carregou Consigo Para os serviços Menores Da tropa Olha só Gente Guloso No caso Ele estava lá Na fazenda Caritá Antônio dos Santos É esse seu nome Não opôs Na existência Foi Para ele Era um achado Deixaria de vender Queimados Como ele viveu Vendendo Doce Em Aracaju Ó E de viver Do compadre Claramente Claramente Um pronunciado Grão De analgesia moral Parece indiferente Com a sorte Que o aguarda Ou seja Com a cadeia Tanto faz Um espécime Como este Parece ser Merece ser Estudado Profundamente Estranho Né gente Isso Quais as determinantes Intrínsecas Do seu comportamento Criminal Um espécime tal Quais as determinantes Intrínsecas Do seu comportamento Criminal É uma questão Que só A análise Dos degraus Mais remotos Do seu Psiquismo Pode resolver Que Complexos Entre aspas Inconscientes Se ocultam Nos bastidores Da sua alma Até que ponto Influiu Para Formação Do temperamento Criminal A sua História Familiar Abre aspas Aquele romance Neurótico De família De que falava Otto Bank Será sua vida Criminal Uma evasão De uma Antiga Situação Hostil Ou Procurará Antes nela Uma autopunição Para algum Crime Inconsciente Num mecanismo De repetição Este self Repetting Process Ou seja Um processo De repetição Autônoma Dos fenômenos Do banditismo Estão terminando Estão terminando Estas Perquirições Pela Psicanálise Merecem ser feitas Nesse bizarro Filho do crime Cuja concepção Da vida Se formou Na visada Do seu fuzil Instrumento De agressão Símbolo Da sua hostilidade Ao ambiente Expressão De uma Inadaptabilidade Social Porventura Anterior A sua História Criminal No grupo De Lampião Do resultado Destas Pesquisas Depende Do mais Perfeito Conhecimento Das Determinantes Da criminalidade Do nordeste Brasileiro Fenômeno Biopsíquico Sociológico Aqui Como augures Para todas As formas Criminais Na larga E feliz Expressão De Ferri Gente Tá aqui Vocês já devem Vocês devem ter Achado assim Poxa Eu já devo ter visto Isso em algum lugar Eu coloquei Esse texto No meu livro O Cangá Sem Tabaiana Grande Quando vou falar De volta seca E já li As duas análises Antropomórficas Antropométricas Antropomórficas Do crânio De Lampião E de Maria Bonita Já coloquei aqui No canal Talvez Tenha termos Muito próximos E parecidos Muito interessante Né gente Por exemplo Mostra como ele Entrou para o cangaço Quem ele era Praticamente Eu tenho certeza Que esse texto É de 32 Porque eu tenho Uma revista Estou lembrando agora É o Cruzeiro Que De 32 Que mostra justamente Essa fotografia E volta seca preso E falando sobre Essa análise Trechos desse texto Que eu acabei Lembrando agora Quando eu Acabei lendo Então assim Provavelmente Essa é a primeira Entrevista De volta seca Na cadeia E isso é Muito importante Né gente Para nós Que somos estudiosos Nós estudamos É o primeiro contato Que volta seca Tem com um pesquisador Com um estudioso Que são os médicos Valeu Tchau E esse é o nosso Cangaço Na literatura E corta Tchau 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 Tchau